Eu acabei de ver uma aberração no site do Data Senado, uma enquete que perguntava se você concordava com um projeto de lei que criminalizava invasão de sites, acesso não autorizado a dispositivos eletrônicos, etc. Para minha surpresa, 61% foram a favor. Claro, o pessoal leigo não entende a cultura hacker, que é uma cultura que já acontece há décadas, vai continuar acontecendo, não vai ter lei que vai impedir isso. Então, basicamente, esse projeto, que é do Jorge Viana, do PT, senador eleito pelo Acre, ele quer pena de 2 a 4 anos para quem invadiu um site ou violar a proteção de um dispositivo, um celular, o que seja. Ou seja, você vai desbloquear o seu celular, você já está cometendo um crime. Você vai desbloquear um aparelho de DVD, está cometendo um crime. Vai quebrar uma proteção, está cometendo um crime. Mostra uma vulnerabilidade em um site, está cometendo um crime. Ou seja, você acaba até com essa cultura, que é muito boa. Eu sempre incentivei isso. Por quê? Porque não adianta você falar assim, o problema está lá, mas você não pode acessar, vão tornar crime. O que adianta? Alguém vai acessar e tem jeito de mascarar o acesso, você não sabe a origem. Então, ou seja, isso sempre vai acontecer. O que esses idiotas burocratas, senadores, legisladores deveriam fazer, em vez disso, em vez de ficar limitando as pessoas, incentivar os administradores de sistemas, quem cria sistemas informatizados, a tornar a segurança melhor. É isso que tem que fazer, tem que cobrar de quem cria esses sistemas. Agora, quem explora uma falha, está prestando um serviço a quem criou. E aí interessa a todos nós a divulgação dessas falhas, porque de repente você está com o seu nome em um banco de dados de um site que está vulnerável, e se tem uma falha lá, eu quero saber. O meu nome pode ser divulgado. E se o cara não conserta essa falha, e aí? Então eu não uso mais aquele site, entendeu? É esse o objetivo da coisa. Agora, tornar crime é burro. Ele vai contra uma cultura de décadas e décadas, e acha que com uma lei ele vai impedir esse ato. Não só não vai impedir, como vai piorar a situação. Vai ficar no nível lá dos Estados Unidos, né? Propondo leis absurdas, draconianas, autoritárias. Encarem a realidade. O pior do burocrata, do legislador, é que ele acha que com uma simples lei ele muda a realidade. É quase que um religioso. Lembrando que esse Jorge Viana é irmão do Tião Viana, que destinou aquela emenda parlamentar para o parque gospel evangélico lá no Acre. Ou seja, provavelmente deve seguir a mesma linha. Problema de família, né? Sejam contra qualquer tentativa de limitar a atuação de hackers, crackers ou o que for. Não interessa. Entendeu? O meio digital é assim. Sempre vão existir falhas e as pessoas têm que ser responsáveis. Elas têm que deixar seus sistemas atualizados. Senão, serão exploradas. Lembrando, por exemplo, tem empresas arrogantes como a Microsoft, que mesmo notificadas de diversas falhas, simplesmente deixam lá, ignoram. Então aí é que tem que ser exploradas mesmo. Não adianta ficar contando com leizinha. Ah, vamos prender o hacker ou o cracker, que isso vai parar. Não vai parar. Já tentaram prender gente lá nos Estados Unidos, já prenderam. Isso vai continuar acontecendo. Então, fica um alerta aí, até para os anônimos aí do Brasil, contra esse projeto de lei idiota. Jorge Viana, PT. Não votem nesse sujeito. Rechassem qualquer iniciativa desse tipo. Rechassem qualquer iniciativa desse tipo.